Oi, oi, oi pessoal, tudo bom? Mais um dia aqui, trabalhando, estou fazendo hoje pinos do boneco de constelação familiar, né? E com esperança de fazer as vendas na Shopee, né, gente? Ainda tá bem fraquinho, pedindo mais uma vez a colaboração, a ajuda de vocês, que compartilhem, né, a minha loja na Shopee, ali na cidade de vocês, aonde vocês me assistem pelo Brasil afora, em toda, em todos os estados, cidades, tem consteladores, tem terapeutas, tem psicólogos que usam, que utilizam os bonecos de constelação familiar, já montando os kits pra, tá ali, esperando as vendas na Shopee. E tava aqui conversando, gente, é, eu sou meia doida, né? Às vezes eu falo pro Felipe, assim, meu, eu acho que eu sou meia doida, né? Ele dá risada, porque ele tá comigo há 16 anos, né? Então, ele entende um pouco essa essa minha loucura, porque hoje em dia eu não gosto mais de, de conversar muito sobre, é, sobre, sobre a vida, nem com ele. Antes eu conversava muito com ele, tinha ali umas duas, três pessoas, hoje em dia eu não tenho mais. E aí, ontem eu estava conversando com ele um pouquinho, né, assim, gente, como é difícil ter um relacionamento, é, tanto familiar, né, um, um, um relacionamento conjugal, ou aquele relacionamento de amigos, né? É, eu não sei como as pessoas acham isso fácil, ou, ou isso comum, porque é muito complicado você, é, manter um relacionamento ali direitinho, né? É, tem muitas interferências, né, no mundo, que faz a gente se afastar das pessoas, é, parar de acreditar. Então, eu, de uns tempos pra cá, eu meio que parei de acreditar nas pessoas, né? Quando eu falo de amigo, é aquele amigo, é aquele amigo de todos os dias, de momentos bons e ruins, aquele amigo que conhece você por dentro e por fora, né? Aquele amigo que te entende, entende as tuas frustrações e aplaude o teu sucesso e chora com você nas tuas derrotas, nas tuas tristezas, né? E esse tipo de amigo que eu tô falando, né? Eu tô zerada de amigo, gente. Não existe mais uma pessoa que, que venha conversar comigo, que entenda as minhas, as minhas, as minhas neuras, as minhas, é, as minhas tristezas, aquele meu desânimo. Não tem aquela pessoa que, que tá comigo ali me apoiando, né? Então, eu sinto, às vezes, eu falo assim, gente, como eu tô vazia, né? E não é falta de Deus, gente. Às vezes, as pessoas já misturam a religião com aquele sentimento. Gente, quem não passa por sentimentos difíceis, complicados? Todo mundo. Só que cada um lida de sua forma. Eu sou muito sincera, gente. Eu não, eu não misturo religião, política, é, sabe, é, situação financeira. Não. Eu vejo a tristeza e alegria. Tem pessoas que estão vivendo momentos alegres e outras pessoas estão vivendo momentos tristes. E aí, segurando um pouco, né? As emoções. Tá muito frio em Jaraguá, gente. Choveu, 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 choveu. Aquele clima cinza, úmido, gente, é ruim pra secar os biscoitos. Mas, gente, difícil de secar nesse tempo úmido, frio de Jaraguá. Eu tirei um pouco a blusa pra fazer o vídeo, que eu tava assim, né? Quase não cabia dentro do, do, da câmera, né? Então, às vezes eu solto o cabelo só por causa do, do, de fazer o vídeo, né? Pra as pessoas não se assustarem tanto. Depois eu vou e amarro de novo, boto a blusa, muitas vezes eu ponho a touca. Um frio terrível. Eu acho que também esse clima daqui, dessa região, também ele ajuda a nos deixar mais tristes, mais apáticos, desanimados, né? Então, de uns tempos pra cá, gente, é um desânimo tão grande. É uma tristeza que vai se batendo dentro de mim, com a minha, eu tentando achar uma brecha pra minha alegria, pra um ânimo, pra um bem-estar. E é uma briga interna muito grande. Então, eu não preciso brigar com ninguém, porque eu mesmo já brigo comigo mesma, né? Então, é assim, gente. Esses tempos eu tava muito esgotada psicologicamente, gente, junta, falta de dinheiro, gente, que coisa horrível. Porque as contas não param um mês sequer de vir. Vem direitinho as contas. E é uma montoeira de conta pra pagar dia certo pra entregar, né? As encomendas, né? Não posso dizer, ah, qualquer dia eu entrego. Não. Tudo tem data certa, né? De aniversário, de eventos. E também, quando eu faço uma venda na Shopee, é sagrado, né, gente? Eu não posso dizer, ah, depois da manhã eu levo. Não, tem que ter a data certa, senão você é punido pela Shopee, né? Pode até ser banido, né? A loja da Shopee, se você comete algumas irregularidades. Principalmente, não mandar no dia correto, né? Então, assim, a minha vida é uma loucura nisso, né? Eu deixei de trabalhar fora por milhões de motivos, gente. Motivo que não falta. Muitos disso foi as pessoas, né? Que me fizeram mal. Eu não consegui conciliar o jeito que o ser humano me tratou, né? Com desdém, com palavras que me machucaram. Tanto pelo meu corpo, né? Por eu ser gorda. E isso não adianta ninguém. Ninguém vem me falar, Ai, Mara, você é bonita, não liga. Cada um no seu qual, gente. Eu sofri muito. Eu sofri muito. Por causa do meu corpo. E as críticas. Por que não emagrece? Ah, por que não faz alguma coisa? Para de comer. E isso me fere mais. Então, eu parei, tipo, quase 100% de falar com as pessoas. Porque sempre tem alguma crítica. Para os outros é fácil parar de comer, fazer exercício, malhar, subir numa árvore. As pessoas acham fácil. Não é para mim. É uma das dificuldades. E eu sofro muito por causa disso. Porque às vezes eu mesmo me sinto inútil. Ainda mais quando alguém me chama de inútil, é pior ainda, né? Então, eu tenho um trauma muito grande com o corpo. A minha parte sentimental também. Eu tenho problema sério com isso, né? Então, a minha parte sentimental é zero, né? Aí eu fui parando de conversar com as pessoas. Eu não quero escutar mais ninguém. Aí eu falo, ah, eu não quero escutar. Mas a gente está vivo. E nós estamos ali numa sociedade, né? Onde existem milhões de pessoas ao seu redor. Então, nós temos que ter pelo menos um respeito. Oi e tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite. É o máximo que eu posso fazer, gente. Que eu consigo para não me ferir. Eu não quero mais ser ferida. E também não quero ferir ninguém, né? Então, eu acho que todo mundo tem esse sentimento. E aí, às vezes, eu estou mais assim. Eu estou mais sensível. Aí eu falo, gente, como é difícil. Como é que as pessoas podem aguentar, né? Ficar casado por tantos anos, né? Suportando, às vezes, uma mulher muito chata. Ou um homem muito desagradável, né? E, às vezes, as pessoas colocam a religião no meio. Ah, porque não pode separar que é pecado. E fica sofrendo durante anos com aquele homem muito ruim. Com aquela mulher muito ruim. E eles vivem num sentimento muito ruim. E os filhos, que, às vezes, tem muitos, né? Achando que vai resolver alguma coisa. No relacionamento tem um monte de filho. E esses filhos sofrem com aquela semblante da mulher destruída. E de um homem ruim ruim, destruído. E eles acham que isso é normal. E vai passando o tempo. Aí tem brigas, discussões. Aquele desamor, aquele desafeto. Aquela coisa pesada dentro da casa, né? E vai procurar o quê? De repente, na religião ali dentro da igreja, uma paz. Mas é uma paz tão momentânea. Se você não tá bem com você mesmo e com o teu cônjuge, não há igreja que vai te ajudar. Ai, Mara, você não pode falar assim de você. Ai, meu Deus do céu. Tanta gente fala de mim. Por trás que seja, né? Ah, que gorda, não sei o quê. Então, assim, eu mesmo tenho vergonha de mim. E eu sei que tem pessoas que têm vergonha de mim. E do que eu me tornei, né? Uma pessoa obesa. E eu sei que muitas mulheres têm pavor de ser gorda, né? Porque realmente é desagradável. É uma imagem feia, né? E até outro dia eu comentei com a minha irmã Eliana. Eu falei assim, eu sou o bicho papão das mulheres, né? Eu sou o bicho do... Aquele monstro do armário, né? Porque as pessoas têm medo em filmes e tal, né? Eu sou o quê? Nenhuma mulher gostaria de ser. E quem já é gorda tenta se conformar de alguma maneira. Ai, eu me amo do jeito que eu sou. Não, eu não me amo do jeito que eu sou. Eu tenho muitas frustrações, né? Então, essa é uma conversa que eu sou franca em falar. Eu não fico omitindo as minhas dores. Eu só não tenho com quem falar. E aí, vocês que querem me escutar, me escuta. Vocês que não querem, passa rapidinho o vídeo, dá o like e compartilhe. Quem sabe tem alguém que queira escutar um pouquinho. Que existe, tem pessoas que estão sofrendo, de repente. Então, vocês vão dizer, meu Deus, só eu que não gosto de mim? Só eu que me sinto mal? Só eu que não tenho amigos verdadeiros? Só eu que eu me sinto sozinha? De repente, tem um monte de gente pensando assim. E eu tô dizendo, eu, Mara Silva, eu também me sinto muito sozinha. Me sinto muito sozinha. Às vezes, eu não tenho com quem falar isso, desabafar essas coisas, né? Então, dentro de mim, eu não admito ter que conviver com uma pessoa que não gosta de mim. Que tem vergonha de mim. Que tá me suportando. Não, eu não tenho que conviver. Eu não preciso ter amigo que me suporta. Não preciso ter parente que me suporta. Ah, eu te suporto. Não, tem que me amar. Se não me ama, se afasta de mim. Eu prefiro conviver, viver sozinha. Conviver com as minhas paredes. Do que conviver com pessoas que depois, por detrás, falam mal de mim. Me criticam ou têm vergonha. Do que eu me tornei, do que eu sou hoje em dia. Né? Eu não sou linda, maravilhosa. Mas, também, eu não gostaria de ser esse monstro do armário. Que, muitas vezes, eu me acho, por me sentir muito inferior. Tive que parar um pouco o vídeo, pra respirar, né? E, como eu sempre digo, gente, eu não tô falando de ninguém, tá? Eu tô falando de mim, dos meus sentimentos. E que, provavelmente, algumas pessoas também sentem isso, né? Eu sempre falei, nesses cinco anos, eu sempre falei que eu tenho pavor de falsidade. Eu tenho pavor de mentira. Quando a gente passa, né? Por humilhação, por desrespeito, por racismo. Todas essas coisas, eu abomino, abomino. E eu não aceito. Uma das coisas que me prejudica demais é de eu não aceitar. Sabe? Então, assim, eu me fecho. A sensibilidade, nas conversas. Então, eu sei como diferenciar uma conversa profissional, de uma conversa amigável, de uma brincadeira, né? Hoje em dia, eu não consigo brincar nem com a minha mãe mais. Antes, eu brincava, de ver a goguenta e ver a doida. Não sei o que. Eram as brincadeiras que ela morria de rir. Ela queria me bater. Mas, hoje em dia, eu parei até com isso. De brincar com ela, né? Eu ainda brinco um pouquinho com a minha irmã Eliana, que ela é meia doidinha, né? Mas, daqui a pouco, também, eu vou... Eu sei que eu também vou perder essa essência até com ela, né? O meu filho, eu acho que o meu filho, eu tenho que deixar ele viver a vida dele, né? Os acertos e os erros também, eu não posso ficar dando palpite. Ele já tem 26 anos, ele sabe, ele tem que saber, não é nem que ele sabe. Às vezes, ele não sabe, né? Mas, ele precisa, vai precisar abrir os olhos e encarar a grande realidade da vida. O que ele é e o que ele tem que fazer, né? É a mesma coisa do Felipe também. Chegou a hora, né? De ele saber o que ele tem que fazer, né? E é isso. E eu também, gente. Nesse mundo, nós estamos de passagem, né? Eu vejo coisas horríveis acontecendo todos os dias com vários tipos de pessoas. Pessoas bonitas, pessoas feias, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas magrinhas e pessoas gordas. Com todo mundo, né? A doença não escolhe, os acidentes não escolhe, as atrocidades do mundo não escolhe, né? É uma pessoa e acabou, né? É aquele momento. Então, realmente, eu preciso me curar, eu preciso me curar de muitas coisas, eu preciso melhorar muitas coisas, eu preciso aceitar muitas coisas, só que enquanto eu não estiver bem e curada, eu não posso ficar no meio de pessoas tão críticas, pessoas tão ranzinzas, pessoas tão insensíveis. Eu não tenho condições psicológicas e eu sou muito sincera. Eu não posso ficar perto de muitas pessoas que estão doentes, fisicamente ou mentalmente, porque eu também estou, eu também estou, e eu não sou melhor e nem pior do que ninguém. Então, eu preciso me curar, Deus precisa fazer uma obra maravilhosa na minha vida, um milagre, né? Que eu venha a me sentir melhor, que eu venha a emagrecer, a ter uma saúde mais qualificada. Para isso, eu tenho que ter um entendimento melhor com o meu corpo, eu preciso fazer algo por mim, né? Para eu conseguir, novamente, ter amizades, ter um convívio com a sociedade, com familiares e tal, eu preciso me curar. Doente, eu não consigo ser uma pessoa bacana, uma pessoa legal. E eu estou cheia, estou cheia das pessoas me criticando, estou muito esgotada, gente. Então, para tudo isso não acabar, eu tenho que criar uma situação que eu tenha continuidade, mas uma continuidade sadia, gente. E para isso, eu, Mara Silva, preciso me tratar, né? E eu, Mara Silva, preciso estar afastada de pessoas que realmente não gostam de mim, que não me aceitam, que não estão comigo. Entende, gente, o que eu quero dizer? É muito complicado, né? Então, assim, uma coisa eu digo para vocês. Tenta viver, tenta viver, pensa direitinho como é que está a vida de vocês, o que você pode fazer por você, por você. Porque só sobrevivendo, gente, que coisa chata, que coisa chata. Agora mesmo, começou a chover de novo. Ai, como é ruim, gente. Tem gente que ama chuva, né? Eu tenho pavor de chuva, gente. Estou desgostosa. Ah, se eu fosse rica, eu estaria num lugar que não chovesse todos os dias, que não chovesse todos os meses. Com certeza eu não estaria aqui. Não adianta vir as pessoas e falar, ah, por que você não muda? Porque eu não tenho condição financeira, gente. Senão eu não estaria aqui. Se eu tivesse uma vida financeira melhor, eu não estaria aqui, gente. Eu, provavelmente, estaria me tratando num lugar bacana, dentro da minha casa, do meu terreno, cuidando da minha vida e dos meus gatos. Então, se eu não estou assim ainda, gente, é porque eu não tenho condições. Eu estou presa na pobreza, que em nome de Jesus, um dia isso vai acabar na minha vida. E é isso, gente. Não leva. Ai, está falando de mim. Gente, eu estou falando de mim. Eu que sou gorda, tá? Sou eu que sou gorda, eu que estou sofrendo. E eu estou desabafando. Estou desabafando com a câmera. Não estou falando com ninguém aqui. Não tem ninguém aqui dentro do quarto. Sou eu e a câmera. E vocês que me escutaram, é... Por favor, não me maltratem. Não me maltrate. Porque o mundo... Milhares de pessoas já fizeram isso. Então, eu estou bem no chão. Só me escute. Me escute. Deixe um coraçãozinho para mim. E diga. Pode até escrever. Jesus te ama. Pronto. Está ótimo. Está bom? Mas não me critiquem, gente. Eu não estou criticando ninguém. Estou criticando a mim. Ao que eu me tornei. E ao que eu não consegui. Eu não consegui ter alguma... Eu não consegui ter coisas boas, gente. Infelizmente, né? Mas, enquanto eu estou viva, eu preciso ter esperança. Tá bom, gente? Então, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. E não seja como eu, gente. Não fica se criticando. Só aprenda a viver. A viver bem. Porque eu também quero aprender a viver bem. E a gente não pode ficar se destruindo, se diminuindo. Porque a gente realmente vai chegar no momento que a gente não vai ser nada. E nada significa coisa nenhuma, né? E a gente precisa ser alguém. Tá? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.